...aqui a pensar em Santa Mara. Nós vamos começar com o baile de Porto Matins, São João de Santa Margarida. O assunto é uma força especial. Autor, Hélio Costa. Autor das cantilhas, José Luciano Estêves. Músicas de grupo. É composto de 32 elementos e tem a duração de 32 minutos. Uma grande palma de palmas para o grupo do Porto Matins. A qualidade do comandante e do comandante da Carabazes das Lares-Leira-Besteira, trazemos uma informação importante para dar ao povo bem inteira. Como sabe, com mudança de uma baré, tomando condições em sentidos, com o dono Alcântico de uma baré, com o novo pedido de Estado de Coréia. Como o elenco confia a dia normal e não confia nas suas próprias de certa maneira, mandou-a tomar uma força especial com fãs da Cideira-Besteira. Força é essa que já está tomada e que em breve será apresentada por todo o meu aparato. Para passar-lhe então a entender, a base das lares do Porto continua a ser um ponto estratégico de apoio à data. Porto, portanto, vocês não fiquem assustados, se de repente virem um número de soldados, não vão-vos a voar os pilares, porque eles são muito legal a tal força especial que o dono Alcântico mandou formar. A Bíblia é um número de soldados, e que eles são muito legal a tal força especial que o dono Alcântico mandou formar. A Bíblia é um número de soldados, e que eles são muito legal a tal força especial que o dono Alcântico mandou. A Bíblia é um número de soldados, que eles são muito legal a tal força especial que o dono Alcântico mandou. Apoio dos bolos de rúdios Seu repito quase que a gente luta e a vida O som professor está dizendo O que a gente vai ver os planos O que a gente vai ver a minha casa Todos aqueles que têm 20 anos Vocês vão rirfai-nos parados Apoio dos bolos de rúdios Apoio dos bolos de rúdios Apoio dos bolos de rúdios Atenção, quero todos bem formados, que a barra que queres no palo a mais, qual o que possam mais construir-se. Toda a vossa atenção se dá a boca, nem que vos passe um espírito pela boca, vocês não dão nenhum espírito. Eu vou perguntar, eu estou bem na mão, estou louca, sou espelha e não tenho medo. Não, eu vou passar o mel para a boca, eu não mexo, nem sequer me mexo. Louca? Onde você? Também é nem nada de bomba, não há mais tipo me venha se concentrar. Mas estou a bomba, às vezes guarda em mim. A minha é que me assusta e quase que mata, é se me faça a frente, não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Mas o donato próprio do Silvio de Rios, com a presidência de mandar tomar, é uma bolsa especial com o botejo que já mal o povo vai lhe arrastar. Ora, dá-me lá isto para mandar, muita calma, isto aqui é uma bolsa. Dependo, dependo a uma bolsa, cada um tem mais pequenos que eles. Dependo e roubado. Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Elas ameaçam a força e os senhores são três. É uma arte especial. E também, já que temos de voltar lá, de quatro segundos da questão, se lhe metiam, numa trinta e nova, e de aninhá-las, vamos esperar. As senhores mandatas podem crer que, enquanto a coisa lhes vem, elas lhes preparam para cá, elas querem ver para cá. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Os doze doidês, os doze doidês, esta banda, sei, esta banda. Força especial chega à frente. Levei-me para o lado a pensar e convidou-me com a incerteza de qual a volta de experiência militar para poderem procurar uma força desta natureza. Ora já, os doze 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 doze. Um dia estava lá na cozinha a trabalhar e entrou-me para ir para atacar o arraso de mal esvelheira. E como resolveu esta situação? Um naquela ocasião, foi um feliz bicho da reserva. E por favor, ia-lhe chocando dentro dele para ele, até que metia a mão no mal esvelheira dele e encontrei-lhe a caminha da granada. Por um santo. Vão explorar. E por favor, ia-lhe chocando dentro da granada. E tudo o que aconteceu, ou o que foi que aconteceu, desde a primeira janela que eu queria que tenha nada de ver. E não é que se sente? É sério. E também, também me acalhaste por aquela outra que você fez, mas acho que só foi de abelão. Ah, só com a mão. Mas também não é assim, por quê? Não. A gente não consegue ter 27 anos para trilhar. Verdade. Mas aproveita que a gente não foi o estado para se acalmar. Não vai ter um peito. 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 E ainda que elas cuidavam. Eu embeijo um peito e toda a minha frente. Uma badalha da mãe. Uma badalha da mãe. Uma badalha da mãe. E o que foi que a senhora fez? Da minha universidade, por isso escapou. O alá. Como a jana foi lá uma semana, a gana foi à badalha que nem a gana foi. Escapou a casa. Escapou a casa. Escapou a casa. Escapou a casa. Olha. Olha. Os animais há feI que estão na banca dele. Vejas. here ja 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 ja! Vocês são até teziesas. Vi estas senhoras podem vir à tentra? Eu e o meu marido, como de paraguay lisa eaving a-combregio... Oh. Por um paraguay lisa attack on urdita acho que... Wow. Sitinho anvoar, o paraguay lisa, ela a nossa paixão. E eu e aquele meu coração salta gira-almos juntos. Muito bem. O que aconteceu? 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 Não é? Naquele diazinho, dia não, a gente estava nessa saudade. Agora eu estou no diazinho, mas eu não estava na verdade. Não estava na verdade. Não estava na verdade. Não estava na verdade. E a questão da vontade? O que você tem que ter muito a vontade? É pior que a coisa é que o povo já começava a subir. É que começava a mudar. É. O que é isso? Diante de um barco era de abrir e já estava a dar de coar. Esta não é para o corredor! Eu sei que foi um barcoista a ser um bocado com a ganhar. Ele saltava banho, mas eu sou muito inensata. É, por ser. Também, uma coisa que eu nunca me ia errar e me chegava a inventar, é que o barcoista nunca teve uma hora certa para saltar. Um bom barcoista tem que estar preparado para responder a qualquer chamada. E a chave, quantos vezes você tinha que estar com a venderteia? E eu não queria dar o botão, há para dar o botão. E eu não estava a falar, mas eu não estava a cantar. Eu estava a cantar, mas eu estava a cantar. Eu estava a cantar, mas eu não estava a cantar. Eu estava a cantar. Eu estava a cantar. Eu estava a cantar, mas eu estava a cantar. Não estava a cantar a cantar. Eu fiquei deitar. Tudo muito bem. Mas, vamos lá, рассказывamos, vamos lá abra Мы. No, eu vou reunir mais na bark. E nós vamos lá para sair, mas também está começando aqui. O aparelho foi a sobrevoar, à procura da melhor posição. Oh, desde o início, hein? Aquela mata preta que aliás, aqui para o lado do céu... É... Olha, eu a tenho-me logo à primeira. De toda esta maneira. Eu a tenho-me logo à primeira. Só com o meu paraquedas do Rodrigo Madras, que eu tivesse que inchar em cima de uma palmeira, que eu peguei para cá de lado. E ele? E eu à volta do campeão, que as picaras na mão, assim, sem saber se vai vir a 3? É... E eu imagino que ele esticou, é ver que este servo não resolveu na sessão que ia saltar. O artista, nesta distribuição, tem de saltar imediatamente. E este é o velho? Mas como é que fala? As picaras na mão. Que a picaras na cadeia, quase que a picaras na cadeia. E aí que fica a pergunta? Estão a destruir? E não dá. É... As picaras na prática. E quando as picaras, que eu dou o tema da minha vida, eu não entendo mais do que as picaras? É... Supresse ao lado é o homem sempre, que os homens me saudáveis, qual é quem já sabia? Deste dia duvidavas quando a rebeldia, saudáveis ou a honra, que a senhora me queres iria, que a senhora me procurou da simpologia. Doi de ébronáveis, eram os alunos desejados, o homem que saudáveis, com os novos olhos fechados. Doi de ébronáveis, armazen lá, que a senhora me procurou da simpologia, com os alunos desejados, o homem que se encontrou da simpologia, com os alunos desejados, que a senhora me procurou da simpologia, com os alunos desejados. O que é que estou a ver o paz na pista é que põe abraçá-los ao lado da guardada. Ei, ei, ei... Olha é que coisa... Lê lá, porra, que eu não vou darığı em força. Deixe-me a vizinha, vai, porque é aquela máquina de uma nossa. Ainda é possível eu patro o controle de ti e a veterana. Sabe porra, que eu vou levar a fila lá vamo da minha casa. Ah, D. Pode-me não levar aqui pra outra? Ei, bora, daquelas, boora do furo, daquelas boas tuas, boas tuas, boas tuas, boas tuas. Então vai, põe o que a cena da imposterá. Deixas a ver? Era um indivíduo da carta do Dr. Daniel. Ah, que bom, a barba! A vista daqui era o fumo da chandete, que é para daí a chupar! É, 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 é o dedo! Vamos lá, pessoas que estão a sair agora! Não, senhor! O que me faz um interesse de ser agora é que daqui a primeira hora os todos vão bem na paz e eu não vou sair daqui para fora! É verdade, eu não tenho nada a ver mais quem estivesse lá para dentro. É, eu estou lá na mesa, mano! São quatro apuros que não foi! Quatro apuros! E a gente aqui vai aqui para o alto a sair daqui. Boa tarde! Por aqui está tudo bem ou há alguma coisa à reportagem? Por enquanto não a partir de dinheiro é que eu vou voltar a começar para cá! Ao ponto que a gente vira em que já entrámos num alfato e o bom que a dia para a tua espera tem que pedir a atenção à data! Bem, há quatro, boa tarde! Fala-se o que mandando-se alemão! E daqui fala um par dos reis que me lembro da comissão das festas legisladas em 2016! Faça o favor de dizer que eu estou no fim! Era para saber se a gente pode dar um recoleto de potores de saída! Foguetes? Não pensar que temos um avião da China para atrás dentro de meia hora! Mas se falta bem a hora como a senhora está a referir? A gente sabe que é um recoleto que agora este avião vai cair! Aqui nas leis tudo vai acontecer! E toda a vida a gente perdeu um recoleto para o alto a sair! Não! Não vou continuar sem eu ao cruzeiro! Se não, ainda vou me perder vocês! Oh! Estar com a data! Ah! 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 E aí eu vou destruir. Não, não brinca, não tenho a força especial para vos prender. É também um balde da foto para lá. Eu não tenho nada de ver. E se chegarmos a ver um barco para a facção, porque eu não adoro tudo bem. A força especial, estou cá preparada, para liberar as relaxes imediatamente. Não há força, perdoeja. Se o que é que a gente faça, nós puxar lá? Para ir nos mordos a peste, peçam-nos todos para cá. Tudo, tudo. Ai, deixe-me a você, valeu, Lúcia. A minha vez vai precisar de cá, ou não é da canada de mim. Ali? Aonde? E o senhor prefere uma mulher que foi? Sim, que foi a que foi? Não há mais mal, e com isso que auxianos e são todos os cabins. Os cabins, dawns moi, os cabins semipernicos. Estimando todos os cabins, tuf! Música 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 É que a senhora se toque, talvez. Ah, jovens, é fanta-tocas de trabalho, hein? Olha, minha amiga, a partir da hora de uma boca é o cu do cuido. Que ela não precisa saber tentar fazer a tosse. A melhor maneira do que joga aqui, só uma terceira rolar aqui, é a gente largar uma panela. Não é nada! Está à estoura! O cara da gente ia morrer, e ainda vamos aqui, era porraxa. Agora, sei com toda a vida o que dizer, que um pecado no pão, escolhi uma caixa. Ah, só tem que matar a vida. É que eu não vou falar o que você quer. Estou sem mim. O corpo está a correr no hotel. Olha, senhora padrão, nos estamos vendo agora, vamos cá. É que eu não quero fazer a situação. Não! O corpo já chega e não agreguei. Sempre a entender esta decisão, afinal. Ah, senhora padrão, a gente já repudiu o mar com a sua fé, e o mar com a cerveja, vamos lá. Ah, senhora padrão, o que é? Ei, dá-te apontar a filha dos dias por uma caixa? Olha, já mandamos as regras, que eu mandei aqui em cima a gente, olha, tudo para a nossa frente. Manda esta decisão, quantas pessoas são? Cinco de dinheiro em esta distância! Olha, a gente já tem que ir até a filha dos dias. Ah, que amor, que eu tenho mais que ir às estradas! E aquece o que é a pele? Aquece o que é a pele? Aquece o que é a pele! Aquece o que é a pele? A pele é a pele com a pele! A pele é a pele, a pele é a pele! A pele é a pele que se vai mandar uma as trilha, não! É a nossa se proteger isso! Mas esta gente não precisa olhar com o coelho sem a minha obsessão. Olha, a gente já tem. Foi a gente maluco. Vai te levantar o resto da ciência. É, eu vou te deixar de ficar também. Nós temos o relatório desta batalha. Ai, que é a vida. Vai te levar com as suas para a fim e viva a para a nossa vida. UAUela! Vá te ajudar. Um abraço para poderia isto. Olha, Senhora do Ano, a senhoraひawaiob, a gente a serbia jumper para a dieser này. Isso hoje esta feira eu來說 Brian, é dia поговорoso ou não. Porém... Não chegar à gala. Como a gente, com os braços com o olho, a gente vai trabalhar. E devemos até agora atacar. E por nós é porque não morremos. Por pequenos, desidratados, isto é o que a gente está bem junto para recuperar as bolsas que a gente nos prendemos. Olha, temos que ir. Temos que ir isto todo o ar. Mandar-nos a sete de força da confissão. Isto é que se ainda tenho pedagas que eu ia matar para a vida. É, é verdade. E depois, o que está de lutar? Uma batalha infernal! Não, não! Não, 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 não! O que está de lutar? Não, 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 não. Não, não, não. Que não tem nada de existir dessa maneira. Ou estão os morcos, que estão indo para pegar? Os morcos, que é, não, não, mas os pílmos da cabeça. Não, 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 não. E tem que dizer, é que você está em tomado, que eu não sei! Pois nós já, muitos e já, muitos e já, os gargados já tinham que ser na espécie, que são sempre logo, e logo, e logo, e logo, e logo, e logo, e logo, logo, e logo, e logo, e logo, e logo. Eu não vou te dizer que já quero dar um esporte que veio e eu estou com todos os braços. Tá! Não é que você não pode mentir, mas não mais um pouco de dor. Eu não vou te dizer que você está fazendo! Traça-te para o mar! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.